Oi, eu sou Alice Ferraz, bem-vindos a mais um The Hits, o seu tutorial de moda na internet. E junto com a Camilla Coelho e com o expert Ian Scioli, nós vamos falar hoje sobre franjas. Ian, as franjas vieram com tudo há algum tempo, quando a estilista francesa Isabel Marran resolveu trazer e reavivar isso. Com certeza, Alice, eu acho que a Isabel foi a grande responsável, mas a franja andou sozinha e transcendeu muito esse universo que antes era meio faroeste, velho oeste, foi pro rock também e hoje em dia super étnico também nas franjas dos ponchos andinos. Exatamente, e a Camilla já está com o look da temporada, né Camilla? Falando de ciência nacional, eu tô de parte e parte pela Andrea Vieira, que eu amo, tô apaixonada, gente, eu amo esse movimento. Bom, o look que eu montei foi partindo da jaqueta, que eu fiquei completamente apaixonada. E o resto veio vindo aos poucos, a minha calça Cocoon, que eu sempre uso. A calça Cocoon, que é essa calça meio aladim, meio carrot, que ela vai fechando ali, mas ela é bem larga e com uma camiseta básica. Eu acho que é fundamental a gente falar da riqueza dessa jaqueta. A gente tem aqui renda, couro, metal e cristal, tudo junto no mesmo lugar. É um look maravilhoso e uma forma inusitada de usar a franja. Para montar o look de franja da Camilla, a gente resolveu pegar um pretinho nada básico e transformar em uma versão super rock'n'roll. A Camilla tá com um rabo de cavalo e um brinco de cristal negro. Essa roupa, ela pode ir para um jantar super bacana, como pode também dançar. A Camilla falou que adora o movimento da franja. Amor! E olha, gente, eu confesso que a gente não sabe receio com franjas antes, mas hoje eu adoro e tenho várias peças no meu guarda-roupa. Bom, a gente volta com as mesmas peças de franjas, mas vamos passear por outros lugares. O meu look branco e preto, que eu tava um pouco mais confortável, ele mudou radicalmente. E apesar de ser branco e preto, eu tô com animal print, eu tô com gráficos, eu continuo com a minha jaqueta e com o batom vermelho, graças a Deus. Eu diria que esse look é uma bagunça organizada. A gente tem várias tendências, várias informações, mas que dizem respeito a quem você é. Para o look da Camilla, nós mudamos radicalmente aquela história do rock'n'roll e agora a gente passou para um festival de música ao ar livre, mais paz e amor. Camilla aparece pela primeira vez... Sem salto. Sem salto alto. Misturamos duas estampas com o vestido preto de franja, o animal print e o floral aqui. Camilla, fala pra gente desse look. Então, Ian, não é fácil pra mim fazer look sem salto, porque eu sou baixinha, eu me sinto muito mais elegante, mais poderosa com salto. Mas quando eu vou fazer um look sem salto, eu gosto de optar por um sapato poderoso, como essa gladiadora de tampa. E adorei esse detalhe aqui no punho, porque deu vida. Deu super vida. E uma coisa que eu queria falar, você deixou de ter o salto alto, você desceu um pouco do salto, mas você tem agora o movimento das franjas que vai te acompanhar e vai te deixar super elegante. Então, meninas, agora a gente vai responder algumas perguntas que vocês fizeram. Vamos lá, Ian. A primeira pergunta é da Bruna. Ela queria algumas dicas de como combinar franjas e estampas sem parecer um look muito cheio de informação. Bruna, primeiro, muita informação não é problema. Como a Alice mostrou, você pode ter muita informação no look e esse look ser harmonioso. O bacana é só saber equilibrar a franja neutra, esse vestido que é preto, poderia ser branco, marrom, cinza, com essas pontas de cor que você pode espalhar na maquiagem, no brinco, no acessório, na bolsa, no sapato. Ian, a segunda pergunta é da Esté Costa. Ela disse que adorou esse vestido que eu estou usando, eu usei no São Paulo Fashion Week. E ela queria saber se ela pode usar, sendo baixinha e tem um quadril largo. Olha, sendo baixinha, eu acho que a gente mostrou aqui que tranquilamente pode usar. Você, inclusive, está usando com a rasteira, uma sandália frete. E ele é um vestido soltinho aqui embaixo. Outra coisa, a franja vai ajudar a disfarçar esse quadril. Pode tentar, que você vai se dar bem. A gente fica por aqui com mais um The Hits. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um programa das dicas de como usar as franjas e até breve com muito mais. E claro, deixe seus comentários com dicas e sugestões para novas faltas. Um grande beijo e até o próximo The Hits. Um grande beijo e até o próximo The Hits.